Música O escritor Rogério Fernandes Lemes lança no próximo dia 29 em Dourados o seu quarto livro. Um livro desta feita dedicado ao seu filho Nicolas, As Aventuras do Nicolas. Rogério, como é que surgiu aí a história deste livro? Bom, meu filho vai fazer quatro anos e ele gosta muito de histórias infantis. Sempre pede para que eu conte à noite para ele. E um dia desse, no domingo à tarde, eu criei toda essa história inspirada na vida dele, no palavreado que ele utiliza, como uma forma de motivá-lo ao gosto pela leitura. Isso começou logo quando pequeno? É, eu nunca tive experiência com a literatura infantil, mas com o nascimento do meu filho, meu segundo filho, né? Isso aí acabou fazendo parte, porque eu comecei a contar histórias para ele. E ele sempre pedindo. E aí, um dia desses, eu tive a ideia de criar uma história, embora o nome dele seja Israel, né? Eu inventei Nicolas para diferenciar um pouquinho, mas toda a história, o desenho, as gravuras, são inspirados na vidinha dele. Como é que é essa história? É uma história que começa quando? Ela começa, o cenário é o quarto do Nicolas, e ele, então, antes de adormecer ali, ele tem contato com o Lipe, que é um robozinho, que veio do espaço e que o convida para fazer uma viagem surreal. Então, a bordo de um foguete, eles vão passeando pelas estações, que são nuvens, ilhas suspensas no céu, com rios de chocolate, chuvas de pirilampos, eles vão tratando da importância do respeito, de você respeitar o gosto, a preferência daquele que pensa diferente de você, e também sobre a preservação do meio ambiente, porque eles observam muito lixo por onde eles passam. E o robô diz que esse lixo, os registros indicam que veio da Terra. Então, ele começa a pensar ações que envolvem o coletivo para organizar, para preservar o planeta no seu entorno. Como é que, a partir de quando você pensou? Vou colocar isso em livro. Então, a partir do momento que eu contei para o meu filho, ele, todo dia ele pedia, né, para... A mesma história? A mesma história, e ele sabe tudo. Tem uma parte que o menino quer comer nuvem, e aí o robozinho diz, olha, cuidado, você vai ficar com barriga de nuvem, né, ele acha isso muito engraçado. E aí eu pensei, falei, bom, vou colocar isso então, vou tomar coragem, publicar isso, e o prefácio, né, fiquei muito feliz, que é da Ileides Miller, da Academia Sul-Mato Grossense de Letras, ela que também tem já a publicação da literatura infantil, e ela deu esse aval, digamos assim. E por que do nome Nicolas? Nicolas significa a vitória do povo, né, então eu pensava em criar um personagem que, de alguma forma, representasse algumas coisas, algumas aspirações nossas. Então, para não colocar o nome do meu filho, né, Israel, aí eu pensei no Nicolas, e ficou bacana, porque daí você começa a pensar as aventuras de Nicolas e o robô do espaço, as aventuras de Nicolas e uma outra série, né, Então, a ideia é lançar vários livros dentro dessa série das aventuras de Nicolas. Bom, o lançamento será dia 29? Dia 29 às 18 horas, ali no Soneto Café, todos estão convidados a participar, levarem principalmente as crianças. Uma experiência que eu tive, Antônio, um menininho chegou e tocou no meu braço, e ele falou assim, poxa, o escritor está vivo, né, pequenininho, sete, oito aninhos. Então, eu percebi também a importância dos pais levarem os lançamentos de livros, porque a criança, ela pode, além de ter esse desejo de escrever a história, de interagir com o autor da história. Isso é muito importante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho